É, rua de ouro, mar de cristal, Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, rua de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado, vem de ser lavado o seu próprio coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado, vem de ser lavado o seu próprio coração. Vem, 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 Espírito de Deus, vem, 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 aposta-te de mim. Vem, 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 Espírito de Deus, vem, 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 aposta-te de mim. Amém! Viaje conosco! É com você, Denise, vamos lá! É com você, Denise, vamos lá!